Deveria sair borboleta dessas flores que eu plantei. Aqui, borboleta. Aqui, mais borboleta. Mais uma. O negócio é pegar borboleta. Plantar mais... Plantar mais... Mais flores. Cadê? Ali em cima. Aqui. Dá pra pegar mais quatro. Aqui. Não, imbecil! Não é pra pegar flor! Borboleta, borboleta. Borboleta, borboleta. Opa, dois. Cadê? Vem cá, vem cá. Aí. Dá pra pegar quanto? Mais um. Só mais uma borboleta que eu preciso. Deixa eu aproveitar e já ir colocando esses daqui, ó. Opa, opa. Vem cá, vem cá. Nossa senhora, eu não quero pegar abelha, não. E vocês dois ficam juntos. Beleza, aí. Assim já acabou. Tá ótimo. Vamos plantar isso daqui. Plantar borboletas no chão. Não. Não, planta! Cadê? Aí. Vamos plantar. 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 Tinha que fazer a... Como é que chama? O para-raio aqui perto, né? Porque já falaram que a B-Box também Pega fogo Aí E planta mais um aqui embaixo Pronto, cheio de flor Dá pra fazer um monte de Dá pra fazer um monte de mel agora Acho que agora vai ficar rápido pra mel Vamos guardar isso daqui Semente, guarda Isso daqui é bom que dá pra comer Caramba, mano Eu preciso de teia de aranha? Cadê? Opa, senão eu vou perder esse Cadê aqui? Oito teia Tá, vamos fazer aqui Coloca esse Mais três Não, tira essa carne Coloca essa Coloca isso daqui Isso daqui já cozinha Você não vai estragar E guarda Onde você está pegando as teias de aranha? As aranhas? Eu não fui atrás não porque eu achei falta de um elefante Eu tenho que correr atrás Ah tá, vou tentar pegar a teia Porque eu tenho que usar Aquele nariz de elefante Cadê minha lança O negócio é achar Não entendi essa pata de um elefante aqui Ela apareceu apontando pro mar Eles falaram que já tirou isso daí faz tempo Esse negócio de apontar pro outro lugar do mapa Ah não, achei Cara, eu não quero ir no Caramba, eu não queria ir no pântano Vou lá na vilazinha do porco lá embaixo Porque lá pelo menos tem ninho de aranha Vamos lá pra baixo Cadê? É aqui mesmo? É aqui mesmo Vamos lá pra baixo Que ali pelo menos tem Tem porco Tem porco não Tem aranha Que é o que eu tô precisando agora Olha lá Arvorezinha Acho que isso daqui não é alguém que plantou Nossa senhora Coitado desse porco Eu nem me lembrava que tinha esses cavalos aqui Deixa eu pegar umas pétalas aqui A aranha tá pra cá Então vamos pegar umas aranhas Ah, pessoal, a lista tá cheia Olha a lista, meu Olha a lista Aqui, aranha Nível 2 Pô, queria que fosse um nível 3 aqui Ia ser bom, né Cadê? Vem cá Preciso de uma aranha Vem cá, vem cá Acho que o elefante mata ele E já achei outra pata aqui Aí é bom Aí, um, dois, três, quatro Caramba, eu quero teia de aranha Eu não quero Um, dois, três, quatro Aí Um, dois, três Sai Um, dois, três, quatro Um Aí Caramba, quanta aranha Tá, eu só quero um ou dois, mano Ô, os porco Ô, porco, acorda, mano Cheio de aranha aí, ó Agora não tem mais Isso Mata aranha Dez Eita, caramba Eu fiquei sem Fiquei sem lança Faz lança aqui Cadê? Hum, eu não tenho Ah, eu tenho Não, eu não tenho lança Caramba Eu tinha que ter Destravado a lança Tá, vamos fazer a fogueira aqui Espero que Ah, a lua cheia não vai ser Porque já foi um dia atrás Uns dias atrás, né Então aqui tá tranquilo Vamos fazer aqui Pegar aqui Asberry Pelo menos vai dar pra fazer comida Mas eu precisava Urgente de teia, cara Nossa senhora Tá, vamos comer isso daqui Cozinha aí Não sei quanto que isso daqui Recuperava Quanto que isso recupera Trinta e nove Quarenta e nove É dez De dez em dez Beleza Dá pra comer tudo aqui Isso daqui é bom Que isso daqui a gente Consegue Consegue Fertilizar Aí Acho que eu vou matar com Com machadinho mesmo Porque eu preciso mesmo De teia Senão eu vou perder Aquela tromba E se eu assar ele Já não dá mais pra fazer A roupa, né Tô com uma pedra só Tô usando pedra pra quê? Eu nem me lembro Ah não, eu tinha dado Todas as minhas pedras Então vamos lá Vamos pegar Teia de aranha Eu acho que eu vou dar Essas carnes pros porcos Pra ajudar Aí eu já quebro Aqueles ninhos Vai bem mais rápido Chamar uns dois Três porcos aqui Cadê? Vai porcalhado Sai de casa Aê Vem cá Aqui ó Carne Aí Você também Ó porco Aqui Carne Você também Vamos levar Quatro porco Tem mais porco Cadê o porco Dessa casa aqui? Tá, sumiu Vamos perder tempo Não, vamos embora Vocês só não podem Atacar Aqui Porque senão vai sair Aquela Aranha Vai lá Vai lá Porco Aí saiu Aquela porcaria amarela Cara do céu Aí Ai caramba Porco Não, não, não Mata, 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 mata Aí Agora Destrói esse ninho aqui Caramba Um porco já era Mas beleza Eu quero Eu quero ninho Eu quero ninho não Eu quero teia Aí Não, não Não é pra quebrar a árvore Tá maluco? Aí Caramba Não, não Não me mata Não me mata Ajuda Ajuda Porco Caramba Não 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 Porco Vem cá Ajuda Porco Meu Deus Aranha amarela Aranha amarela Não Mata a aranha Burro Dá pra segurar? Acho que dá 101 93 Não Tá tranquilo Dá pra matar a aranha Meu Deus Não Não é pra Caramba Seu burro Você tá batendo no ninho ainda Conseguiu ter já Eu matei dois Conexões Tô Tô tentando Tá cheio de aranha amarela Aqui Tá cheio de aranha amarela Aqui Nossa Minha vida Vai ficar pela metade Aqui Não Não é pra destruir isso Não É pra destruir isso daqui Nossa Mas vai Vai vir pouco Mano Acho que vai vir O que? Umas Sete ou oito Só Umas sete ou oito Oito Tá Eu preciso pegar Esses negócios Aqui Pra recuperar a vida Você tá Na parte Debaixo? Tô Vou subir aí Porque já Já acabou As aranhas Aqui que eu Pelo menos Que eu sabia Que tinha Acabou Não Dá pra pegar mais Tem umas três Espalhadas aqui Que os porcos Matou Tem doze Só que eu tenho Que fazer Aquele Hell in save Agora também Nossa Minha sanidade Aqui Deixa eu pegar Isso daqui Se bem que Se eu ficar Perto dos porcos Eles sobe Rapidão Também Vambora Porco Vamos lá pra cima Vamos lá pra cima Que eu preciso De sanidade Aqui ó Vou pegar Onde vocês estão indo? Cadê minha lança? Ela perdeu a lança Cadê? Perdeu ela? Vamos embora Vamos porco Vamos porco Ah os porcos Vão embora Caramba Era pros porcos Virem junto comigo Aqui Florzinha Cara Esquisito Ele disse que Ele não consegue achar A lança dele Aí eu peguei Joguei minha lança No chão Do lado dele Aí ele fala Ah achei Ai caramba Eu vim pro lugar errado Mano Você precisa de Quantas teias Quantas for possível Porque eu preciso Fazer a armadilha Do pássaro E tem que fazer As armaduras As armadilhas Não Tem que fazer Aquela roupa Pra não estragar Isso Essas roupas Contra o frio Eu consegui Dois Negócios De qual é Foi De aqui Aí teia Trazer comida Mais Trazer comida Precisa Só das trombas Aqui Deixei na geladeira Pomei aqui Deixa eu fazer O Tem que fazer A A A De Ré Linceio Pronto Mais três E dá pra Fazer outra roupa Mais três Não Mais uma E dá pra Fazer outra roupa E depois Vou precisar De mais quatro Pra poder Fazer a armadilha Beleza Toma isso aí Pra você Eu vou lá Pegar Mais Tem Pra fazer As minhas Só não sei Onde que tem Aranha Agora Pedra Preciso De pedra Você Destruiu Os negócios De aranha Lá Debaixo É Tinha Dois Nível Dois Eu destruí Pra pegar Teia Senão Não ia Dar quase Nada De teia Mas acho Que deve Ter mais Se andar Por Ali Você Tem pedra Aí Tem Eu não sei Se eu peguei Todas Pronto Fala Vamos fazer A cancela Em save Acho que três Tá bom Deixa eu ver Eu tô sem coisa pra fazer Fogueira Já vai esquecer Aqui Preciso escolher Madeira Eu deixei Mais madeira Aqui No baú Caramba Eu fiz A panelada Alguém Comeu Minha Panelada Bota Aqui Pra fazer Alguma Comida Mano Parece Panelada Eu quero Panelada Vou Comer Esse Um Aqui Aí Beleza Sanidade Sanidade Aí Vamos aumentar A sanidade Aí Panelada Isso daqui Dá pra usar Pra fertilizar Isso daí Vamos guardar Isso daqui Guardar As pedras Também Isso daqui Fica comigo A roupinha De frio Vamos deixar Aqui Que daqui a pouco Vai vir inverno Tem que pegar Outra Bom Então é isso daí Espero que vocês Tenham gostado Boa diversão Pra vocês Aí falando nisso Eu não vou mais Deixar a senha Tá Acho que Vai ficar melhor E pra entrar Eu acho que Pra não dar bug É só usar Aquela beta Das cavernas Tá certo Acho que precisa Então é isso daí E falou Até a musiquinha no final Tchau 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 Tchau